Já não tinha desgraça que chega esse ano, daí me vai ainda morrer o Maradona. Meu Deus, quanta tristeza esse ano acaba logo, se bem que tá quase acabando, já temos em novembro. Que Deus conforta a família do Maradona. Boa noite, gente! Hoje nós vamos ler comentários do Facebook! Esse ali é um deles, é? Olha só que desgraça. Foi atualizado o novo mapa de risco em Santa Catarina do coronavírus e tudo voltou pro estado gravíssimo, vermelho. E é sobre isso que nós vamos falar. Será que vai fechar tudo? Vamos ver o que o povo tá falando nas redes sociais sobre um possível novo lockdown. O que o povo está comentando no Facebook sobre este novo status do governo do coronavírus, tá bom? Então vamos começar com o Pomerode. Vai fazer tempo que eu não trocava a bandeira, né? Vamos pra Pomerode, troca a bandeira! Ah, que saudade que eu tava de trocar a bandeira! Vamos lá! Hoje a minha amiga Tati entrou ao vivo. Um beijo pra Tati do Jornal do Pomerode, todo o pessoal do Jornal do Pomerode. Ela entrou ao vivo, plantou o coronavírus, Pomerode em estado gravíssimo. Daí o cara comentou. Daqui pra frente é só pra trás. Resposta. Vamos comprar um litro de cachaça e vamos beber que mata. Aqui tem o comentário do cara. Já tava ruim, deu uma melhorada, depois piorou. Agora parece que tá pior ainda. Otimista. Comentário. Devia fechar tudo, principalmente proibir gente de fora. RS. Mas não, né? Pomerode não fecha o turismo. Não sei, às vezes me parece que o pessoal de Pomerode, alguns não gostam de turista, de gente de fora. Não sei por que isso. Agora não adianta. As autoridades da que Pomerode é que tomar providências é rápido. Não sei como, mas precisa. Que brabo. Aqui a mulher botou. Eu nem vontade de ir no mercado não tenho, mas temos que ir. E faço bem rápido. Se justificando. Isso é do tipo que vai ficar conversando a manhã toda no mercado. Que tem um monte. Que o rapaz botou. Tom esperando morrer mais gente. Daí que veio o comentário ali do começo. Já não tinha desgraça que chega esse ano. Daí vai ainda me morreu Maradona. Meu Deus, quanta tristeza. Esse ano acaba logo. Se bem que já tá quase acabamos. Já temos em novembro. Que Deus conforta com a família do Maradona. Pois é gente. Já é quase Natal. Vocês já pensaram nisso? Quase Natal. Já que a gente fez esse ano não fizemos nada. A vida passa que é um sopro. Sabe, eu tinha tantos planos pra esse ano. Eu não fiz nada. Eu queria ter emagrecido. Eu não emagreci. Ai, a gente fica só preso dentro de casa. Quem diria, né? E já é quase Natal. Mas vamos fazer uns negócios bem legais pro Natal. Tamo pensando ainda, tá gente? Vamos lá. Daí o jornal do Pomerode também, né? Botou ali o novo mapa de Santa Catarina. Quase tudo vermelho. A mulher comentou. Risco grave do quê? Esse mapa vocês pintam como quiser. Não tem nada a ver. E o cara pegou e botou a culpa no prefeito de Pomerode. Nada a ver. Tipo, ó. É uma vergonha para esse prefeito. Mentirosa. Por que não parou antes da eleição? Não entendi. E o cara botou. É cada comentário que cem comentários. Olha. Até quero mandar um abraço pra todos os prefeitos que foram eleitos e reeleitos, né? No nosso vale. Parabéns. Eu tinha parado com o quadro da Sociedade Secreta dos Prefeitos do Vale. Mas agora vocês não se escapam mais. Tinha parado por causa da política, né? Daí eu tava lá vendo o jornal de Pomerode. Tem as notícias de rotina de lá de Pomerode. Por exemplo, bombeiros resgatam um cavalo após animal cair em córrego no texto central. Notícia de rotina de Pomerode. Homem fica ferido após queda de tomata no ribeirão Hert. E daí teve uma notícia de Dayal, ó. Negociação frustrada de galinha termina no hospital em Dayal. Foi assim, gente. Aqui em Dayal, no bairro Arapongas, dois vizinhos negociaram umas galinhas. Daí quando chegou em casa, o cara se arrependeu do negócio, voltou lá pra desfazer o negócio. O vizinho não gostou disso aí, deu um soco nele e foi parar no hospital. Ah, olha. Daí o cara comentou aqui. Deu rolo porque as galinhas eram polacas? O que que tem a ver? Eles dizem que os polacos são brigões. Eu também tenho sangue de polaco, vocês sabem. Não falem dos polacos. Eu já disse. Mas eu lembro aquele dia que nós entrevistamos o seu Wendelin Malkowski, que ele é polonês também. Ele falou pra nós que nas festas de antigamente dos polacos dava bastante briga. Não sei se é verdade, é isso. E as festas da igreja que eram boas antigamente? Briga. Briga? Briga. Dava briga? Isso não é que ia testar, porque não dava briga. Mais notícias aqui, ó. Jornal do Pomerode. Chuva de graniz é registrada em diversos bairros de Pomerodes. Isso foi semana passada, né? Daí eu achei incrível. Quando dá chuva de granizo, as pessoas começam a se mandar fotos nos grupos das pedras que caíram nas casas dela. Parece que é uma competição pra ver quem teve os granizos mais grandes. Nunca vi. A mulher botou ali, ó, ribeirão clara. Botou os granizos que caíram na casa dela. Daí, a outra mulher é assim, ó. Do tamanho do ovo praticamente, em testo rega. Botou a pedra de gelo e um ovo do lado. Daí o cara comentou. Boa noite. Isso é ovo de galinha normal ou de galinha garnizé? Porque dependendo se for de galinha de garnizé, a pedra de gelo nem é tão grande como tá parecendo. Entende, gente? Na sua vida. Ai, ai. Aqui a mulher botou assim, ó. Ó, em ribeirão areia. Mais foto de pedra de gelo. E a mulher botou assim. As pedras parecem o desenho do Corona. E parece mesmo um vírus, né? Essas pedras ali. Verdade. Concordo com ela. E teve um cara aqui que eu não entendi muito bem. Olha só. Ele pediu assim, ó. Ele é lá de Belo Horizonte, ó. Pomerode fica onde e tem quantos habitantes? O cara só pediu isso ali nessa publicação do granizo. E o povo não gostou? Deu 49 respostas. Uma pessoa respondeu, ó. Fica na Alemanha, perto da empresa Volkswagen. Pomerode. Pomerode fica perto da Volkswagen da Alemanha. Deu o resto, pessoal, tacando lenha nele, ó. Infeliz o seu comentário. O outro. Pra que você quer saber quantos habitantes tem Pomerode? Cada pergunta? O cara ficava bravo com o cara. Por favor, não fala mal da minha cidade de Pomerode. Fica em Santa Catarina se você quer saber se é o mal educado. O cara só pediu onde que fica Pomerode. Ele é de fora. Deu, ó. Comentário ou brincadeira desnecessária. Acredito que você deve ser uma pessoa inconveniente. E tem horas que se não sabe o que falar, melhor ficar quieto. Daí um outro botou assim, ó. Na verdade, ali se encontra criaturas perigosas. Elas moram em seus habitats e vivem à base de chucruta e linguiça. Sendo assim, muito isolados e mortais. Nada a ver. Não gostei. O pessoal tem um preconceito com nós, alemão. Falando nisso, gente. Deixa eu falar. Eu tô muito no jeito. Tô muito orgulhoso, né? Que na semana passada a gente lançou um vídeo. Da Ponte Fantasma de Lontras. O vídeo ele já tá com 51 mil curtidas. E 3,1 milhões de visualizações, né? Esse vídeo ele acabou tomando assim uma proporção nacional. Gente do Brasil todo assistindo. Comentando. Um monte malhando. Mas ó. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Eu fiquei impressionado o tanto de comentários que teve nesse vídeo. Claro. Assim ó, gente. Vocês sabem. Vocês que me acompanham todo jornal. Vocês sabem que o meu intuito é levar alegria pras pessoas. É mostrar como é bonito o nosso estado de Santa Catarina. Nosso vale de Itajaí. Principalmente que eu amo do fundo do meu coração. Vocês sabem disso. Só que o pessoal de fora não entendeu muito. Alguns até assim ó. Eu vi como tem. Eu não sabia que existia isso. Como tem um preconceito com a gente aqui de Santa Catarina. O pessoal assim. Muita gente lá de São Paulo, Rio de Janeiro. Vocês pegam e dão uma olhada nos comentários uma hora. Né? É gente falando assim ó. Coisas absurdas. Tipo. Ah, me chamando de alemão batata. Me chamando de alemão nazista. Cara, tipo. Gente, a gente tá numa época que não existe mais esse negócio. Ficar julgando a pessoa. Se ela é preta. Se ela é branca. Se ela é azul. Se ela é amarela. Se ela é da Alemanha. Se ela é da Itália. Sabe? Eu tenho orgulho de ser alemão. De ser alemão. Descendente de alemão. De italiano. E de polaco. Pode falar do jeito que a gente fala. Pode falar do que for. Mas uma coisa eu digo. Nós somos o povo mais trabalhador do Brasil. Não tenho vergonha do jeito que a gente fala. Não. Eu teria vergonha de ser um sem vergonha. De estar na rua sem fazer nada. E ficar falando besteira na internet. Isso sim. Mas assim. No geral. Dos. Sei lá. Dos. Acho que já está em 5 mil comentários lá. É. A maioria é positiva. Então isso deixa a gente muito feliz. Tá bom? Muito obrigado a todos. Quem se deu bem foi a Casa das Cucas. Que anunciou com a gente lá naquele vídeo ali. Com 3 milhões de visitação. E não estão mais dando conta de vender cuca lá. Eles falaram. Diz que o pessoal está louco atrás de cuca lá. E também a Cooper. Nossa cooperativa. Né gente? É. Lembrando que esse final de semana. Agora sexta e sábado. Então é a Black Friday. Do cooperado. Na Cooper. Né. Umas ofertas realmente muito boas para você que é cooperado. Tá? Fica ligado então que sexta e sábado. De vez em quando tem o dia do cooperado. Mas dessa vez é a Black Friday do cooperado. Tem umas ofertas melhores de que quando é dia do cooperado. Tá bom gente? É isso aí gente. Só estou um pouco preocupado com essa história do Corona ali. De aumentar os casos de novo. Espero que não feche tudo. É só que faltava fechar tudo de novo. As pessoas estão preocupadas. Onde tu vai é o mesmo papo. Eu nunca vi a gente só conversa a mesma coisa. Agora que a gente não tem mais assunto. Tá todo mundo em casa. As pessoas só conversam a mesma coisa. Eu fui ali em rodeio esses dias. Tinha dois italianos conversando. Dois senhor. Na fila da farmácia ali. Na frente. Eles conversando assim. Eu não lembro o nome deles. Mas eles. É o mesmo assunto em todo lugar. Vê se vocês já não escutaram esse papo. Um falou pro outro assim ó. Pois é, mas é porque tu viste que esse negócio que tá feio, né? Pois é, Tony. Há 80 anos que eu tenho na caraço. Que nunca vi um negócio tão feio desse. Ninguém esperava. Ninguém tava preparado. Nenhum médico. Ninguém, né? Quem que ia esperar imaginar um negócio desse, né, Tony? Pois é, Gep. Ninguém me tira na cabeça que isso aí foi feito em laboratorio. Isso aí é coisa que eles fizeram pra matar os velhos e tudo. Pois é, Tony. Eu pra mim já peguei isso aí. Não deu nada. Não sei. Não pode que eu não pegue isso ainda. Todos os filhos pegaram já. E os vizinhos também. E como é que eu não peguei isso? Eu não pode. Todo lugar que tu vai é esse o papo. Cês já viram? Pode escrever assim, não é isso? Ai, ai. Mas tá bom, gente. Deixa eu falar pra vocês que até dezembro a gente tá com um cronograma bem legal. Nós vamos fazer uns programas bem legais. E semana que vem, se o tempo ajudar, nós vamos gravar o Pelados e Judiados. É isso aí. E vai ter uma participação especial. Tá bom? Então fiquem ligados. Soltando esse mistério no ar. E semana que vem a gente fala um pouco mais sobre isso. Fica ligadinho, tá bom, gente? Isso aí, então, gente. Pra tristeza da nossa audiência e felicidade da nossa concorrência, está chegando, afinal, mais um jornal Indovirus. A gente se vê no próximo sábado, às 8 da noite, aqui, deste mesmo canal, deste mesmo horário. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela audiência. E, ó, um beijão no coração. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.